Com o nosso saco maravilhoso vermelho do Natal. Deu ruim porque eu tirei a mim mesma. Ok. A minha amiga é uma pessoa bastante determinada. Eu conheço há um bom tempo. Cinco anos já. Está aqui na seleção desde que eu entrei. É uma atleta fora de série. E é uma pessoa bastante carismática. Vocês gostam muito. É a Erika. Não só nesse Natal, mas no ano que se inicia. Que ela possa aproveitar essa jornada com a família. Com as pessoas que ela ama. Que seja um Natal de bastante amor. De bastante paz. De bastante saúde. E que 2018 seja um ano de muita vitória. Não só para ela, para todas nós. Mas que ela continue sendo essa pessoa abençoada e maravilhosa. Erika, tudo de bom. Tchau. Tchau.